Gente, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês já entraram pro meu curso de especialização em cutilagem? Porque assim, gente, quem não entrou pra esse curso, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. É um curso simplesmente maravilhoso que eu montei, um curso focado em apenas cutilagem das mãos e dos pés. Então, nesse curso, vocês vão aprender tudo sobre cutilagem, com três tipos de alicates que eu uso. Vão aprender a fazer a voltinha, aprender a fazer o corte contínuo, aprender a fazer cutilagem interna, corte o bordado. Tá muito legal esse curso. E claro que vocês vão ter uma agenda lotada através de um trabalho bem feito e ter muito sucesso na profissão. E além desse curso completo de cutilagem, eu coloquei bônus de esmaltações também pra vocês. O curso custa apenas R$ 59,00. Vocês podem parcelar no cartão, pagar a vista no boleto. Aceitamos Pix também e tem certificado no final e o acesso vitalício pra vocês. Olhem só que legal.